Irmão, e a fama irmão, é a Nilce ali, fazendo o melhor do Raul Seixas pra vocês, eterno Raul Seixas. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler o jornais, sei que sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero prova nada, já se vi a pátria amada, todo mundo encontra a minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus que livre, eu tenho medo, morrer de pintura numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Mas o turambo quis e só existe no chibi, e quem quiser que fique aqui, que eu falo a história com vocês. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar, eu não preciso ler o jornais, sei que sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero prova nada, já se vi a pátria amada, todo mundo compra a minha luz, minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus que livre, eu tenho medo, morrer de pintura numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Mas o turambo quis e só existe no chibi, mas o turambo quis e só existe no chibi. E quem quiser que fique aqui, que eu troco a história com vocês.